Olá! Seja muito bem-vindo ao meu canal! Se você ainda não me conhece, eu sou Tati Talhari, e no tutorial de costura de hoje, nós vamos aprender a fazer esta carteirinha, que eu chamei de aba coração. Porque essa aba aqui, feita no material sintético, quando fechada, ela fica neste formatinho de coração bem bonitinha. E essa peça aqui também foi confeccionada pensando para carregar documento aqui dentro. Então, este tamanho dá certinho para carregar o modelo do RG antigo. Para fazer essa aba, tem molde gratuito, que eu vou explicar durante o vídeo para vocês, e vou disponibilizar também para download. E aí, tá afim de aprender a fazer essa peça super bonitinha? Então, vamos lá! Para fazer a nossa carteirinha aba coração, nós vamos precisar deste molde aqui, que é justamente para cortar o formato da aba da nossa carteirinha. Este molde, gente, ele está disponível para download lá no nosso grupo de moldes do Facebook, vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês. Se você não tiver Facebook, deixa um comentário que eu passo para vocês o link do grupo do Telegram, o grupo de moldes do Telegram, tá? Só deixar um comentário aqui embaixo se você não tiver Facebook. Este molde, se você não tiver impressora, fica muito mais fácil copiar da tela do computador do que desenhar a mão livre, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vão baixar o PDF, vão baixar o arquivo do molde, abrir no computador, no papel aonde tem o molde, tem um quadradinho desenhado no papel. Esse quadradinho, ele mede 3x3 cm. Então, para você saber se está aberto na tela do seu computador no tamanho certo, você vai pegar uma fita métrica e vai colocá-la na tela do computador mesmo e vai ver se tem três por três aquele quadradinho. Se tiver, você pega uma folha sulfite, coloca em cima da tela do seu computador e com lápis, você desenha em cima da transparência do papel, que vai ficar nesse formato certinho, tá? Muito mais fácil do que se eu tentar ensinar vocês a desenhar isso daqui, tá? Muito mais fácil copiar da tela do computador. Lógico que se você tiver impressora, você vai simplesmente imprimir o seu molde no tamanho real, também vai conferir se o quadradinho está com 3x3 e aí sim você vai recortar o seu material, tá? Este molde, gente, essa peça aqui, ela tem 10x10 cm e você vai cortar ela num tecido sintético, tá? Num tecido não, desculpa, num material sintético, tá? Porque a gente não dá para costurar uma aba de tecido nesse formato por causa desse quadradinho aqui, tá? Até dá para costurar o quadradinho, mas aí depois aqui a volta vai ter que fazer com viés, muito mais complicado. Então, você escolhe aí um material sintético para fazer a aba da sua carteirinha. Eu escolhi trabalhar com montana 1.4, tá? Esse montana aqui 1.4. E vocês vão perceber que eu cortei exatamente no mesmo tamanho e formato do molde, mas eu não cortei aqui no meio, né? Isso foi proposital, porque eu quero mostrar para vocês como cortar, olha só, eu desenhei aqui aquele quadradinho central, né? Mas eu não recortei, porque muita gente tem dificuldade com isso daqui. Ah, eu não sei como cortar sintético, assim, muito difícil, tal, muito pequenininho. Então, eu vou mostrar para vocês um macete de como eu faço, tá? Eu tenho aqui no ateliê um desmanchador de costura que eu uso só para isso, tá? Não pega o que você que você geralmente usa para desmanchar suas costuras, porque senão você vai cegar essa navalhazinha aqui, tá? Pega um, compra um no armarinho só para você usar com sintético. E esses pedacinhos pequenininhos aqui, eu corto com essa ferramenta, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui no vídeo, vamos ver se eu consigo colocar bem pertinho. Olha só, gente, cortei o meu material. Muito mais fácil cortar com o desmanchador do que com a tesoura. não sei se vocês vão concordar comigo quando vocês tentarem aí, mas vale a pena tentar, tá, gente? Isso daqui ajuda muito a gente trabalhar com esses cortezinhos pequenininhos em material sintético. E um detalhe ainda sobre o molde da aba da nossa carteirinha coração, é essa marcação aqui que vai ser aonde a gente vai colocar o botão. Esta marcação, ela está centralizada, e aqui a distância da parte de baixo é de dois centímetros. Demais materiais e ferramentas que nós vamos utilizar para confeccionar a carteirinha aba coração. Eu tenho aqui dois cortes numa estampa que eu escolhi para o tecido principal, dois cortes na estampa de forro, nas medidas de 14 por 10 centímetros cada uma. Aqui atrás dos dois tecidos principais, eu coloquei também manta R1, tá? No tamanho total do meu tecido. Eu não cortei essa manta menor na margem de costura, ela está no tamanho total. Os meus forros não tem nenhuma entretela nem manta coladas atrás. Também vou precisar de um parzinho de botão Ritas, mas pode ser também, se você quiser, um parzinho de botão de imã com acabamento em rebite, ou botãozinho de pressão, aqueles barra 80. E as suas etiquetas ou tags, que são opcionais. E opcional também é a cola pano, que eu gosto de fazer o acabamento no forro, mas se você não quiser utilizar cola pano, eu vou ensinar também, no final do vídeo, como fazer o acabamento sem a cola. Essa estampa linda que eu escolhi para o meu tecido principal é da minha parceira Ateliê As Beltranas. Vou deixar aqui na tela o cupom de desconto para compras no site das Beltranas. Vou deixar aqui na descrição do vídeo também o link para o site delas. Vamos começar a confecção da carteirinha pela parte da frente. Eu vou escolher um dos dois tecidos principais, que vai ser o que vai ficar pra frente da minha peça, e vou pegar também uma parte parte do tecido de forro. Vou posicionar tecido principal com o forro, direito com direito, vou alinhar bem certinho as laterais e a parte de cima, e lá na máquina de costura, eu vou passar uma costura com a distância de um pé de máquina de margem, bem aqui em cima. Depois, eu vou refilar o excesso desse tecido, vou virar os direitos para fora, e vou rebater a minha costura aqui em cima, com a distância de meio pé de máquina. Depois de passar o pês-ponto aqui na costura, na parte de cima, eu gosto de passar também uma costura de segurança, aqui nas laterais e no fundo, para unir o tecido principal com este forro. Agora, nós vamos começar a aplicação da aba na nossa carteirinha. Eu vou pegar aquela minha aba de sintético, vou colocar aqui o lado avesso pra cima, e eu vou fazer uma marcação aqui nessa parte reta de centro. Eu sei que ela tem 10 cm aqui nessa parte, então, eu vou fazer uma marcação bem no 5. E eu também vou fazer aqui um pique de centro na parte de cima do meu outro tecido principal, aquele tecido principal que não foi costurado no forro. Vou fazer uma marcação de centro bem aqui em cima. Depois de feitas as marcações de centro, eu vou pegar a minha aba de sintético com o direito pra baixo, direito da aba com o direito do tecido. Vou alinhar a minha marcação de centro com o pique de centro que eu acabei de fazer aqui neste tecido, e vou clipar essa peça bem centralizada. E aí, eu vou levar lá na máquina de costura e vou passar uma costurinha de segurança bem na beiradinha aqui em cima, pra eu fixar a minha aba no tecido principal. Depois de passar aqui a costurinha de segurança na minha aba, eu vou posicioná-la na mesa desta forma. O avesso da minha aba vai estar pra cima, e o direito do tecido principal pra cima. Vou pegar o meu outro tecido de forro, vou virar o direito pra baixo, e eu vou posicioná-lo aqui em cima, todo alinhado nas laterais, em cima e embaixo. Vou clipar essa peça, virar a manta pra cima, espaço importante pra gente não enrugar o forro. E aí, eu vou passar aqui uma costura com distância de um pé de máquina, margem de um pé de máquina. Fiz aqui a minha costura com distância de um pé de máquina, agora, nós vamos rebater essa costura. Mas, nós vamos rebater da seguinte forma, olha só. Vou posicionar aqui o meu tecido aqui em cima, vou abrir o meu forro dessa forma, de modo que o meu forro venha pra esse lado, vou trazer também a minha aba. Quando eu trouxer a minha aba, vai acontecer o seguinte, esta rebarba aqui, que foi costurada, ela vai vir pro lado esquerdo. Quando acontecer isso, eu pego o meu tecido principal e tombo em cima desta rebarba. E é aqui que eu vou passar o meu rebatido, tá? Com distância de meio pé de máquina. Eu vou deixar o forro e a aba de sintético para um lado. Vou deixar aqui a minha rebarba de costura do outro, vou tombar meu tecido principal em cima dela e passar aqui rebatido de meio pé de máquina. Aqui tá o rebatido da minha aba de fechamento da carteirinha. Agora, nós vamos riscar aqui do lado da manta do tecido principal, aquele arredondado bonitinho que a gente faz no fundo da carteirinha. Pra desenhar esse arredondado, eu vou usar, gente, um cone de linha, tá? De linha de costura. Se você não trabalha com cone, você tem retrosa aí no seu ateliê, você pode pegar uma tampinha de garrafa pet que tem mais ou menos o mesmo tamanho, tá? Eu vou posicionar aqui a parte menorzinha do meu cone na extremidade aqui no cantinho de baixo. Eu vou calcular aqui margem de costura de um pé de máquina dos dois lados. E vou vir aqui e vou riscar esse arredondado na minha manta. E eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Depois que eu fiz o risco aqui do arredondado, eu vou virar novamente o direito do tecido principal pra cima. Vou continuar aqui com a minha aba levantada. Vou pegar aquela minha frente da carteirinha. E aí, eu já aproveitei, já passei costura de segurança aqui da minha etiqueta. Se você quiser fazer igual, eu deixei aqui um dedo de distância da parte de cima e costurei, tá? Vou virar o direito da frente da carteirinha pra baixo, tá? Direito do tecido principal com direito do tecido principal. E eu vou posicionar essa aba aqui em cima, de forma que esta parte aqui fique alinhada, tá? E, se possível, dá uma olhadinha aqui do lado e vê se as costurinhas de rebatido também estão alinhadas bem certinho. Daí, eu vou clipar essa peça. Já vou colocar aqui alguns clips pra gente já visualizar. Vou clipar essas peças juntas. Vou virar aqui a manta pra cima, onde a gente fez os riscos. Este forro vai continuar lá pra cima. A aba de fechamento também está pra cima. E aí, eu vou lá na máquina de costura. Ignora se sobrar tecido aqui embaixo, tá? O importante é a gente ter alinhado ali em cima. E eu vou passar uma costura reta daqui, olha só, de onde termina o meu arredondado, meu risco do arredondado, até onde começa o outro, tá? Vou passar uma costura somente aqui, nessa parte, com distância de um pé de máquina. Vou passar essa costura reta aqui, retrocesso no começo e no final. Fiz aqui a costurinha na parte de baixo. E agora, o último passo, antes da gente começar a fechar essa peça, vai ser fazer duas costurinhas de segurança aqui em cima. Mais ou menos, com a distância de um dedo, tá? Faz uma costurinha de segurança aqui, bem na beiradinha. E outra aqui também, bem na beiradinha. Pra gente unir estes dois tecidos aqui, tá? Bem certinhos. Porque como essa aba, ela é bem grossinha, é de um tecido sintético, material sintético. A hora que a gente puxar ela pra baixo, pra terminar de costurar, pode ser que isso daqui saia do lugar. Se a gente estiver confiando só nos clips, tá? Então, pra gente ter certeza que vai ficar um acabamento bem bonitinho. Ajeita aqui bem certinho a linha e passa costurinha de segurança aqui e aqui. Agora sim, nós vamos começar a montagem final desta peça. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser trazer esta aba aqui pra baixo, tá? Por isso que a gente fez aquelas costuras, porque olha só, ela vai começar a forçar os tecidos aqui, tá? Vou ter certeza que essa aba está aqui embaixo, bem certinha, desta forma, tá? E aí, eu vou trazer o forro aqui pra cima. Não tem problema se essa aba ficar saindo por aqui, tá? Porque a nossa abertura pra desvirar a peça vai ser bem aqui. Então, não tem problema se essa parte do sintético estiver vindo pra cá. Porque não tem perigo da gente costurar aqui em cima. Nós não vamos costurar nessa parte. Eu vou alinhar todo o meu tecido de forro aqui no meu tecido principal. Vou clipar em volta dessa peça todinha. E aí, eu vou virar a minha manta pra cima. E vou passar uma costura na volta toda da minha peça. Eu vou vir aqui, distância de um pé de máquina. Vou vir aqui, venho costurando. Faço o arredondado que eu risquei. Quando eu chegar bem aqui aonde começa aquela primeira costura que eu fiz, eu vou rebater, eu vou fazer um retrocesso e vou cortar a linha. Vou pular toda essa parte aqui e vou recomeçar a minha costura aqui. Retrocesso, faço o arredondado, distância de um pé de máquina, venho até aqui em cima, faço o retrocesso aqui em cima e corto a linha. Vou fazer aqui e aqui e vou deixar essa abertura. Finalizei a minha costura, olha só. Desse lado aqui vai ficar mais fácil de visualizar o que a gente fez, ó. Eu vim com a costura aqui, fiz um retrocesso. Percebam que eu não passei em cima da minha aba, ó, porque ela está bem aqui. E eu recomecei a costura aqui do outro lado, também não costurei em cima da minha aba e continuei até aqui em cima. Agora, a gente vai refilar todo esse excesso de tecido aqui das nossas costuras. Esses cantinhos eu gosto de fazer com a tesoura de picote, porque aí fica, na hora que a gente desvira, ficam as curvinhas bem certinhas. Mas eu não vou refilar aqui essa parte, tá? A gente vai precisar dessa sobra de tecido pra fazer o fechamento no forro. E depois de refilar aqui todos os cantinhos, eu vou desvirar essa peça através da abertura do forro. Eu recomendo trazer primeiro esta aba aqui de sintético, traz ela primeiro pra fora, vem trazendo com bastante calma, tá? Pra não esturar as costuras. Vem afundando essas pontinhas aqui, olha só, conforme a aba vem saindo, ela vem trazendo junto a parte onde ela está costurada. Então, você vai empurrando essas pontinhas pra dentro também, vem trazendo pra fora, tá? Sem repuxar muito, com bastante calma, vem ajudando aqui, empurrando pra dentro. E aí, quando chegar aqui nessa parte arredondada, você faz a mesma coisa e vem empurrando pra dentro. Estou aqui com a minha bolsinha toda desvirada, já ajeitei aqui os cantinhos, mas a gente ainda está com o forro aberto. Então, eu vou trazer o forro pra fora, pra poder mostrar pra vocês como que nós vamos fazer essa emenda aqui do forro, tá? Eu tenho aqui, olha só, meu forro aberto, eu vou fazer o seguinte, se você achar necessário, usa a ajuda do ferro de passar roupas também nesse momento, tá? Eu vou dobrar aqui a parte que tem manta pra dentro, que é a mais grossa. E a partir do momento que eu tenho essa parte da manta aqui bem certinha com o ferro de passar roupas, eu vou pegar a parte do forro e vou dobrar pra dentro, pra ficar do mesmo tamanho da manta. Olha só, você vai ter uma peça mais ou menos assim, depois que você alinhar tudo no ferro de passar roupas. Depois que você fizer isso, você tem três alternativas. Você pode ir lá na máquina de costura e passar uma costurinha bem na beiradinha, o que eu não recomendo pra esse tipo de peça, porque senão você vai tirar medidas, medidas mesmo que sejam mínimas, mas você vai tirar medidas do lado do tecido principal. Vai parecer que a sua peça tem um desvio aqui embaixo, tá? O que eu recomendo seria fazer pontinho invisível à mão, tá? Com agulha de mão aqui, pontinho invisível. Ou utilizar a cola pano, que é o que eu vou utilizar aqui neste caso. Já finalizei o forro da minha peça, e agora a única coisa que falta é colocar os botõezinhos, tá? Como nós vamos colocar os botões? Eu vou pegar o meu molde que tem aquele furinho, aquela marcação de onde vai ser colocado o botão. Lembrando que se você fez o molde, desenhou o molde aí na sua casa, no PDF também tem essa marcação, tá? E aí, você vai e coloca exatamente em cima. São dois centímetros centralizados, tá? Vou posicionar o meu molde aqui em cima, bem certinho, e vou fazer uma marcação aqui com a caneta. E aí, eu vou furar isso daqui com o agulhão, e vou posicionar o meu botãozinho Ritas aqui em cima, tá? Vou furar aqui, e o meu botãozinho, uma das metades do meu botão, seja ímã, pressão, o que você estiver utilizando, tá? Você vai pegar uma das metades do seu botão, a calotinha vai ficar pro lado de fora, pro lado direito do material sintético que você tá usando. E a parte de encaixe do seu botão vai ficar pro lado avesso do seu material, dessa forma. Apliquei o meu botãozinho aqui na aba, agora, nós vamos aplicar a outra metade aqui no corpo. Como é que eu vou fazer essa aplicação? Eu vou dobrar a minha aba como se ela estivesse fechada. E aí, como que ela vai ser dobrada? Vocês estão vendo essa parte menorzinha aqui, mais estreita do meu molde? É exatamente aqui que eu vou dobrar a minha aba, tá? Por que que eu vou dobrar nessa parte mais estreita? Porque daí, quando você olha de frente, você vai perceber o formatinho de coração. É um coração gordinho, mas é um formatinho de coração aqui, dessa aba. Se você dobrar ela muito aqui em cima, olha só, a gente perde o formato do coração. E se você dobrar ela muito pra baixo, mesma coisa, ela só vai ficar redondinha, não vai ser um coração. Então, nós vamos dobrar exatamente aqui, tá? Pra formar esse biquinho aqui, desta forma. Quando você ficar contente aqui com a aparência da sua aba, você vai vir aqui com seu polegar e vai pressionar este botão. De forma que ele faça uma marcação, olha só. Não sei se dá pra ver, mas fez uma marcação, fez uma bolinha, tá vendo? E aí, eu venho aqui e faço aqui um risquinho bem no centro dessa bolinha. E é exatamente aqui que eu vou aplicar a minha outra parte do botãozinho. E aqui está finalizada a nossa carteirinha aba coração. Bom, eu não sei vocês, mas eu já tô viciada em fazer essa peça. Se você gostou do tutorial de hoje, não esquece de deixar like e comentário aqui embaixo. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra ficar sempre por dentro do que eu trago por aqui. E seja membro! Deixa um biscoitinho pra artesã aqui. E aí Deixa um biscoitinho pra artesã aqui.